Olá amigos associados da revista Padaria 2000, meu nome é Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vamos apresentar a receita campeã da enquete da semana, empada de palmito. Vamos aos ingredientes. Para a massa vamos utilizar farinha de trigo 500 gramas, açúcar refinado 10 gramas, sal 8 gramas, margarina 125 gramas, gordura vegetal hidrogenada 125 gramas, leite integral 100 ml, ovos 1 unidade, fermento químico em pó 15 gramas. Para o recheio vamos utilizar sal 15 gramas, margarina 75 gramas, palmito em conserva picado 300 gramas, caldo do palmito 100 ml, cebola picada 100 gramas, tomate picado 100 gramas, farinha de trigo 100 gramas, leite integral 500 ml, creme de leite 200 gramas, orégano e cheiro verde a gosto. Agora vou preparar a massa, vou acrescentar todos os ingredientes na batedeira. Agora vou hazır com o recheio. Veja. 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 e deixar bater em velocidade lenta até ficar uma massa lisa. Chegamos ao ponto desejado da massa, agora vou retirar da batedeira. E colocar dentro de um saco plástico e levar para descansar na geladeira por aproximadamente duas horas. Agora vou preparar o recheio, vou colocar em uma panela a manteiga. A cebola, o tomate, o sal e o palmito. E levar ao fogo para refogar. Por aproximadamente dois minutos. Agora vou acrescentar a água do palmito. E a farinha de trigo. Misture rapidamente para não empelotar. E em seguida acrescente o restante dos ingredientes. Colabore? Colabore? Vamos lá. Em seguida, continue mexendo até que engrosse. Cheguei ao ponto desejado do creme. Vamos desligar o fogo e deixar esfriar para utilizar em seguida. Retirei a massa da geladeira e agora vou abrir a massa para fazer as empadas. Peguei um pedaço de massa, boleei, coloquei na forma limpadinha e com a ajuda dos dedos vai abrindo em volta. Agora vou acrescentar o recheio nas forminhas. E em seguida, fechar com a massa. Agora vou cobrir as empadas, vou pegar um pedaço de massa, bolear e com a palma da mão achatar. Colocar em cima da empada e com a ajuda das pontas do dedo, fechar ela. A roméia é uma espécie. E agora vou pincelar a gema por cima. E em seguida, levar ao forno com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 20 minutos. Bom, associados da revista padaria 2000, a empada já está finalizada. Espero que tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT 2000. Um abraço e até a próxima.